O que é que eu faço é os acordes do Dó menor, Fá menor, Dó menor, Sol menor, Dó menor, Mi bemol menor, Si bemol menor, No menor, Fá menor, Ré menor, Sol menor. Está subindo muito, Si bemol menor novamente, Sol menor, Sol menor, ele desce tudo, ele estava aqui em cima, e agora ele cai aqui, A menor, Si bemol menor, Dó menor, Fá menor, Dó menor, Dó menor, Dó menor, Dó menor, C